Música E galera, tô com a Clãs Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu uma novidade aqui na página do Facebook, deve ter saído no YouTube também Viu o Grande Jota também compartilhando aí dos grupos do WhatsApp E eu decidi trazer aqui para vocês, mostrar aí, tá? O que tá vindo nas próximas atualizações Eu achei bem... é... realmente eu não esperava por isso aqui não, tá galera? Não tem som, né? Ó, não tem som o vídeo, é o vídeo não tem som, tá? Beleza? Só que olha isso aqui, né? Vamos ver o que eles estão comentando aqui agora Um Javalis? Que isso, galera? Vamos ver isso aqui, ó, vamos traduzir, né? Tá, olá a todos, né? Parece um... é por... é trap? Parece um ótimo nome para uma taverna Mas lembre-se, ambos os nossos convidados que você conhecerá em maio, tá? Eu tô gravando isso daqui dia 19 do 4, tá galera? É... em maio, né? Deixa eu ver ali São extremamente perigosos e implacáveis quando você comete erros Fique em alerta, né galera? Então, ó, tem essa... isso aqui já tem no jogo, já, tá? Deixa eu entrar no jogo aqui para eu poder ver um pouquinho mais sobre isso E vamos ler um pouquinho também os comentários aqui É... sobre essa imagem, tá galera? Deixa eu só entrar no jogo aqui rapidamente E olha aí galera, a gente tem essa... mas só que aqui ele tá descrito como armadilha de urso Tá vendo? E não tem o Tankstain no jogo ainda, né? Então será que a gente vai ganhar alguns itens desse para fazer? Ou vai ser para a gente poder estar ativando lá nesse próximo evento? Deixa eu ler os comentários aqui que tem, ó Cadê aqui o primeiro comentário aqui de um... de um player? Vamos ver ali Ainda não há razão para voltar a jogar, ele comentou, tá galera? Tem outro player aqui, deixa eu ver que ele comentou aqui, ó Nova fonte de alimento, tá? Olha aí, uma pergunta, né? E ali a gente tem mais uma aqui, ó Yes! Né? Sim! Nova localização, por favor, né? Beleza? Vamos ver aqui outro comentário aqui de outro player, tá galera? Ele comentou sobre isso Ainda assim é apenas um evento, sem conteúdo permanente, né? Olha o pessoal reclamando de conteúdo permanente Tem um monte de conteúdo permanente Tem que vir agora mesmo o conteúdo... É até... por incrível que pareça, né mano? Os permanentes tem o que? O laboratório, tem a... A... Caramba! O barato lá que libera lá quando você monta a... Caramba! Fugiu a localização lá Daqui a pouco a gente lembra lá Beleza? Que ainda não tá disponível Tem várias áreas aí Permanentes, né? Se eles focassem... É o subúrbio, né? Subúrbio, o carrinho lá do laboratório Então tem áreas permanentes O que adianta eles trazerem áreas permanentes Não termina, né galera? Mais de anos aí sem terminar Então traga a área temporária mesmo Pelo menos se diverte durante o tempo, né? Beleza? Novo lugar, por favor Ó, tá vendo? Mais uma pessoa ali Ai, caraca Isso é pra dar risada Tem gente pedindo a atualização da cratera, galera Nossa, mano, cratera Esqueci A cratera, tá? Beleza? Então cratera ali E o quê? Deixa eu ver Yes, yes O que é isso aqui? Ah, armadilha de urso Né? Sim Ano em fé Eita pega, né galera? Então deixa eu ver se teve mais algum Acho que são só esses comentários aqui Por enquanto Porque o vídeo Ele saiu agora Deixa eu atualizar a página aqui Vamos lá ver Ó, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Tem 16 comentários É só esses comentários mesmo? E o O que tava reclamando lá Que não ia voltar no jogo Ele tava já com 5 likes aí No comentário dele, tá? Então tem mais pessoas aí Compartilhando desse pensamento E no canal mesmo do YouTube Eles não publicaram nada, tá? Porque é um vídeo bem curtinho, né galera? Beleza? Então é isso, tá? A gente tem aqui Essa armadilha de urso aqui Que Esse vai estar liberado Se a gente vai estar utilizando aí É... Temporariamente, né? Caraca, tem que fazer essa Adrana de acoplagem Melhoria de bancadas do drone Vou ver se eu já tenho Isso aqui pra tá fazendo, né galera? Já gravo mais um vídeozinho aí Pra vocês, né? Tá? Vídeo bem rapidinho aí Mostrando sobre as novidades Do jogo, galera Se inscreva no canal aí Pra você não perder Nenhuma, tá? Porque às vezes pode sair lá A novidade Você acaba não acompanhando Mas você tá inscrito aqui no canal Você recebe a notificação Deixa você informado, né galera? Beleza? Obrigado pela presença E eu vou indo nessa Não vai embora pro likezão não Deixa o likezão aí, galera Pra fortalecer Grande abraço E fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti